Carícias e declarações de amor De testemunho é o nosso cobertor Minha cama está tão fria sem você, baby Meu corpo já não sabe o que é prazer Que vontade de ter você Nossa foto sobre a mesa E eu não resisti Vou sair te vendo agora Vou voltar a viver, pois sem você Minha vida é vazia, sem graça Como um dia sem som Vou sair te vendo agora Vou voltar a viver, pois sem você Amor, eu não te esqueço só segundo Em casa, no trabalho, no meu mundo Girei em torno só de você Eu estou apaixonada Como te esquecer Vou sair te vendo agora Vou voltar a viver, pois sem você Minha vida é vazia, sem graça Como um dia sem som Vou sair te ver agora Vou voltar a viver, pois sem você Nada tem graça, baby Fico perdida Que vontade de ter você Nossa foto sobre a mesa Nossa foto sobre a mesa E eu não resisti Vou sair te vendo agora Vou voltar a viver, pois sem você Minha vida é vazia, sem graça Como um dia sem som Vou sair te vendo agora Vou voltar a viver, pois sem você Minha vida é vazia, sem graça Minha vida é vazia, sem graça Como um dia sem som Vou sair te ver agora Vou voltar a viver, pois sem você Nada tem graça, baby Fico perdida Ah, 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 ah O meu mundo tem graça, meu mundo tem com você E eu não continuaベoro Tchau, tchau.